...norte ou deixe para passar por ali mais tarde ou procure um caminho alternativo. Tem também o Anderson, ele está no Contorno Sul, o trânsito é lento por ali, sentido São José, Curitiba. Ele reclama também que os motoristas continuam trafegando pelo apostamento. Você segue mandando a sua participação para cá, no 98778-5804. O serviço já foi concluído na rua Desembargador Westphalen, esquina com a Avenida Visconde Guaracuava, no centro. O trânsito foi liberado agora há pouco por ali, por conta de erosão no asfalto. Agora a gente conversa com o Felipe Armata, ele que tem informações positivas do campo. Ah, é para o P4. Ó! É só o relógio, o escapamento está aberto. Ha, ha! A agropecuária respondeu por 9,8% no clima do estado em 2017. Desde 2013, com 78%, a agropecuária tem registrado com aumento acima de 2,5% no estado. Segundo o diretor-geral-lideral do Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura, o senhor, o senador foi um dos principais expulsados pelo clima de sessão do Paraná. tupendo a Portugal cápsio, o 콧town, a agropecuária tem registrado com o prédio do estado. O crescimento muito maior de um dos principais expulsados pelo aldeusão do P4 do estado. O senhor, 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 o senhor. Paraná 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 Um dos maiores volumes de casos está em Mandirituba, onde o número de ocorrências já passa de uma centena e ainda pode subir. Há registros em quatro dos cinco CMEs da cidade, mas o pediatra Luiz Henrique Miguel Costa, diretor do Hospital Municipal de Mandirituba, afirma que a situação agora já está controlada. Foram identificados 112 casos. A princípio de dois dias para cá, a situação foi sob controle. O que é isso, motoqueira? O que é isso, motoqueira, gradativo ou significativo do número de casos nos últimos dois dias. E todos esses casos estão sob controle, estão sob vigilância nossa. Ah, I2621? São a orientação dos riscos, orientação dos cuidados para evitar a transmissão da doença, sendo que é uma doença de contágio muito fácil. Então foram orientadas todas as professoras das créditos, as mães das crianças com relação aos cuidados que têm que ser feitos, com relação à higienização da superfície, pelo fato do contágio ser mais direto. É, contágio ser mais direto. Além do afastamento dessas crianças da creche, para um período de sete a dez dias, para evitar o risco de contágio para outras crianças. O primeiro caso, por lá, apareceu no dia 5 de março e o levantamento nas unidades de ensino foi realizado por um pediatra. A síndrome também surgiu em Colombo e na capital há ocorrências nos bairros Alto e Boqueirão. A recepcionista, Camille Branco, é a mãe de uma menina de dois anos e meio de idade. Ela conta que a menina foi infectada e que agora se recupera em casa. Meu esposo levou ela para a escolinha e ela ficou bem amadinha, bem quietinha, sonolenta. Aí fomos medir a febre e estava com febre. Aí levamos para o Instituto da Criança. Aí lá foi constatado como estomacinho. Obrigado por assistir.